O Ministério Público ofereceu uma denúncia na tarde de hoje de estupro de vulnerável ocorrendo no dia 19 de janeiro, às seis da manhã, no interior da Guarita, da Praça Donário Lopes, em Camacuã, no Rio do Sul. Ocorre que nós temos informações de que o réu seria portador de HIV, o que ainda não foi confirmado. O Ministério Público ajuizou uma ação cautelar de produção antecipada de prova cuja audiência aconteceu ontem e a vítima confirmou os abusos. A vítima era um adolescente de 16 anos que tem deficiência mental, confirmada por laudo pericial nos autos já, nessa cautelar, e a vítima confirmou que realmente foi obrigada a praticar sexo oral, inclusive sofreu também violência real durante um sexo anal, ocorrido no interior dessa Guarita. Nesse dia, o réu foi preso preventivamente no dia 21 de janeiro de 2022, porque a autoridade policial da delegacia de pronto atendimento de Camacuã postulou essa prisão preventiva e, conforme o nosso parecer positivo, também postulando essa prisão, o juiz de direito decretou a prisão preventiva desse réu. A nossa preocupação, e por isso este vídeo, é de que já temos a confirmação de outras vítimas que também teriam sido estupradas nesta Guarita, no centro de Camacuã. Então, nós estamos divulgando essas informações para que pais ou responsáveis de outros adolescentes, se essas pessoas suspeitem seus filhos ou, enfim, adolescentes tenham sido estuprados em circunstâncias análogas ao fato aqui relatado, que procurem o Ministério Público de Camacuã na parte da tarde, para que nós possamos investigar, porque a grande preocupação é que esse cidadão, ele seja HIV positivo, e isso pode trazer uma série de complicações para a saúde das crianças e dos adolescentes, então, nesse sentido, este vídeo. O cidadão está preso, nós requisitamos inquérito policial para a apuração de outros estupros de vulnerável, já requisitamos um procedimento administrativo para curar falta funcional deste cidadão, que é um guarda municipal, funcionava como guarda municipal, embora seja cadastrado como operador na Prefeitura Municipal de Camacuã. E requisitamos, então, uma parceria com a doutora Fabiane, da Plonocoria de Justiça Especializada de Camacuã, que as vítimas sejam acompanhadas pelo Ministério Público, e que, inclusive, será investigada em probabilidade administrativa por parte desse guarda, já que ele teria violado dolosamente o princípio da moralidade administrativa, enfim, então, essas as providências já tomadas pelo Ministério Público. E o que se postula é que, se pede aqui, que quem tiver alguma informação sobre eventuais vítimas, que procure o Ministério Público, naturalmente, o procedimento, todos os procedimentos estão tramitando em segredo de justiça, no mais absoluto sigilo, considerando a legislação pertinente.